Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Tudo bem? Hoje, quarta-feira, 30 de agosto de 2023, o mês que não acaba nunca, eu achei que hoje era o último dia do mês, tem mais um ainda, né? Ah, é, o dia acabou lá no dia 20. Bom, vamos lá, né? Mudanças na defesa civil da cidade de Orofino, todo mundo sabe que a nossa defesa civil, né? Já era, só tem uma única pessoa, somente o Toninho da defesa civil, somente ele, e veículos destruídos, arrebentados. Eu critiquei diversas vezes a defesa civil de Orofino por não ter conseguido o equipamento que foi disponibilizado pelo governo do estado, né? Foi feito um chamamento aí pra entrega de caminhões, 4x4, caminhões, pipa, e uma série de equipamentos. A única cidade na região que não conseguiu foi a cidade de Orofino, tá? O Orofino não cumpriu o que o governo do estado pediu, né? Pra fazer a doação. Todo mundo de Confidentes tem, Monte Sião tem, Bueno Brandão tem, Jacutinga tem, todo mundo ganhou caminhões, até Albertina, caminhões de 4x4 lindas, as caminhões, pra uso da defesa civil, né? E mais coletes, uma série de coisas aí, e nós não ganhamos, a defesa civil segue usando veículos descartados da prefeitura de Orofino. Ou seja, aquelas vãs que não tem mais condições de uso para transporte de pacientes e de alunos acabam fatalmente nas mãos da defesa civil. Ou aqueles veículos que eram da fiscalização de um outro lado aí, a hora que não tem mais condição de uso, vai pra defesa civil, né? Acaba indo pra defesa civil. Ou seja, a defesa civil totalmente é depauperada, sem condições de trabalho. E somente um homem fazendo o serviço da defesa civil. A gente acompanhava aí diversas vezes, queimadas, aquela coisa toda. A gente chegava lá, tava lá o caminhão-piba da prefeitura com o funcionário, às vezes o Bornai, às vezes o outro, e só o Tominho fazendo o combate às chamas, sozinho. Muitas vezes ele nem ia por conta de não ter condições mesmo. Ou seja, totalmente arregaçada, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo, com a defesa civil de Ourofino. Parece que tem uma reformulação aí. É uma equipe totalmente nova chegando. Só que eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Ó, aqui perfez do Facebook, passando aqui embaixo. Tem um rapidinho, um intervalo rapidinho aí, de um dos nossos parceiros. Eu volto na sequência pra falar pra vocês quem são os novos integrantes da defesa civil da cidade de Ourofino. Vamos ver se agora vai, né? Vai lá, tô te esperando. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra falar pra vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Ourofino pra você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes, e a sobremesa é grátis. Então, ó, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Muito bem. Primeira mão, hein? A foto chegando aí pra vocês já, já. Aconteceu uma reunião ordinária, tá? Uma lista de presença com o dato do dia 25 de agosto. Olha só, hein? Vou buscar isso aí. 25 de agosto com a nova equipe da Defesa Civil. Vou passar pra vocês. Tem, ó, foto aparecendo aí. Essa foto foi o registro oficial que foi feito, né? E aí, nós temos alguns nomes que aparecem na lista de presença. Obviamente, não todos eles, né? Nem todos eles vão fazer parte da Defesa Civil, tá? Por exemplo, o Bruno Zuccarelli tava lá, parece que tem o nome dele aqui. Deixa eu ver se tem. Daqui a pouco eu falo pra vocês se tá ou não tá. Bom, ó. Carlos Alberto Bueno de Albuquerque, que é o Beto do Demai, tá? O homem dos dreads, das cobras, tá? Esse é a certeza que vai fazer. A gente já sabe que tá envolvido. Flávio Caniello da Rosa. Flávio Caniello, eletricista, tá? Tudo indica que o Flávio é o novo coordenador da Defesa Civil. É o novo... É o cara que vai resolver toda a parte da Defesa Civil. A 99.9% que é o Flávio. Só se der uma zebra, entrar outro. Se acontecer isso, eu acredito que o Beto assuma. Mas tudo indica que é o Flávio. É... Tá aqui o nome do Francisco Alves Sobrei. É um chiquinho, eletricista. Fazia parte na... Na equipe anterior. Parece que por divergências com o coordenador anterior, né? Ou atual, né? Já que ainda parece que não teve a nomeação. Ele acabou se afastando. O João Alberto Salaperes. Tá? O João, tá aí. É... É... Diego Henrique Fonseca. O Renato Ramos do Couto, taxista. O Renato. É o cara que é atuante nessa área. A gente tem visto ele sempre falando de alguma coisa. Aí, vamos lá. O Dura. Eu troquei de óculos, mas parece que não me ajuda a muita coisa. Eduardo Almeida Nogueira de Sá. O Atimedes Roberto de Almeida. É o Ari, né? O Ari lá do Rio. É o Ari que atua no Rio Muge. É... Fernando Ferreira de Araújo. Robson Luiz de Souza, tá? Robson do DMAI também. Aqui a gente tá com... Tô com três nomes aqui que não tem assinatura. Mas eu vou contar pra vocês porque um deles já foi coordenador. Marcos Antônio Palma e o Marcio Antônio Palma. Que sejam irmãos. O Nelson José Antônio. Tá aqui o nome dele. Ele não assinou com presença. Mas o Nelson foi o penúltimo coordenador da Defesa Civil. Muito atuante. Por sinal, tinha uma equipe muito boa trabalhando com ele. Na época que... A grande maioria da Defesa Civil era do Motogrupo União, né? O Motogrupo União surgiu de dentro da Defesa Civil. Antônio de Souza Batista. Aqui é o Toninho. O atual coordenador. Tá aqui o nome dele. Mas não tem assinatura de presença. Isso quer dizer que ele não foi. Jefferson Luiz Dias. Agora que tem dois aqui que pra traduzir vai ser terrível. Porque... O retalho deixa eu ver a fada. Esse tá escrito. Tadeu... Acho que é do Carmo Alexandre. E o Marco Antônio Vaz. Bom... Os que estavam presentes você tá vendo na foto aí. Então... Essa é a nova equipe da Defesa Civil da cidade de Ourofilo. Lembrando que essa função ela é voluntária. Ninguém ganha nada. Aí a pessoa vai falar mas... Nossa, quanta gente! Haja dinheiro pra pagar esse povo. É só um cargo... É um cargo voluntário. É uma função voluntária. Inclusive do coordenador. É voluntário. Ele não recebe nenhum real a mais por isso. Ele tem que continuar exercendo a sua função como funcionário mas tem que sim desdobrar para poder atuar na Defesa Civil. Vamos acompanhar agora dessa vez se vai ter um novo chamamento pra carro pra estrutura pra Defesa Civil de Ourofilo. Visto que o Flávio é aquele que sai do caminhão do Demai apagando incêndio muitas vezes. Inclusive foi na MG290 lá na frente daquele caminhão que pegou fogo e também essa semana passada no incêndio na cidade de Confidentes na tecelagem que acabou pegando fogo. Então vamos ver se agora uma equipe grande uma equipe que parece coesa vai andar na Defesa Civil e nós vamos conseguir os equipamentos que a Defesa Civil de Ourofilo precisa. Vem pro novo um caminhão pipa que fazia par daquele kit que nós também perdemos. Mas é isso. Essa informação com relação a Defesa Civil na cidade de Ourofilo. Agora sim peço pra você se inscrever no canal perfis oficiais do Facebook passando neste momento aqui na sua tela. Eu vou ficando por aqui logo logo eu volto com muito mais informações. Sai daí lá. Valeu! Canal Suda Gerais Dentro da Notícia Tchau! 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 Tchau!